Os caras é mó parça Ai ai Vamos lá caber Um bebê antigo, você vai tá arregaçando os caras e vai tá com muita perfuração e vai dar muito dano nos caras A coisa que eu mais encomendo é na velocidade, esses battleships aí, eles são muito rápidos comparado com o